Nunca pensei em ter meu próprio negócio, até que eu fui no Sebrae e abriu a minha mente. Isso foi incrível, assim. Uma ideia que vira negócio e muda sua vida. Sebrae São Paulo apresenta Conte sua história! A gente está na Casa Orgânica, o primeiro supermercado orgânico de São Paulo. Eu tenho um filho de 3 e um de 6 e quando esse mais velho tinha 3 anos, fiz uma sopa super cheia de legumes e ele pôs assim pra mim e falou assim, não, não vou comer mais. Falei, como assim, Heitor, está cheio de agrotóxico essa sopa? Realmente, essa geração que está vindo, ela está com uma outra consciência. Então, isso foi dando mais força pra gente montar esse espaço. O volume de trabalho na minha área, na construção civil, diminuiu bastante. Então, com esse aperto, eu falei, a gente vai ter que partir pra um outro segmento que seja prazeroso pra trabalhar e que gratificante. Através de algumas pesquisas, vi que o produto orgânico está realmente na contramão da crise. Uma pessoa consumindo produto convencional o ano inteiro, ela pode consumir até aí mais ou menos 5 litros de agrotóxico. Porque no Brasil ainda são permitidos uns 12 tipos de agrotóxicos que no resto do mundo é banido. Aí ele veio falando pra mim assim, ah, eu vou fazer uma loja onde encontro tudo orgânico. Desde hortifruti, alívio processado, maquiagem, gaveteria, padaria, vinhos, tudo num lugar só. Então, com isso, eu fui até o Sebrae buscar orientações pra poder empreender nesse segmento. O Alessandro e a mulher dele, eles nos procuraram através do plano de negócios. Então, o Sebrae foi bem efetivo com isso. E a mulher do Alessandro, ela fez conosco na medida marketing. Então, ela também fez todo o planejamento de marketing pra entender bem o produto, o preço, a promoção. Então, os quatro P's do marketing que o Sebrae ajudou, eles implementaram direitinho aqui na Casa Orgânica. Constantemente a gente tá fazendo cursos lá. Eu tô participando agora do mini mercado. Que daí ele analisa vários setores dentro do mercado, né? Depois eles vêm fazendo um diagnóstico e vêm pontuando os problemas durante um ano, né? Com a intenção de melhorar, lógico. E a gente tá nessa, acho que faz uns dois anos nesse projeto. E a gente tá com um mês de casa. Bom, e falando em expansão, é o que a gente pretende, por exemplo, pra loja. Abrir o restaurante já no mês que vem. Vai ter uma loja de roupinha de bebê, algodão, de algodão orgânico. A gente vai aumentar, vai fazer um outro lugar no centro de perfumaria, que a gente viu que é um nicho bem grande. E a gente tá pertenendo fazer, por exemplo, um salão de beleza orgânico. E além disso, mais uma coisa que é buffet infantil. A gente quer fazer um buffet infantil porque a gente já tem um espaço pra criança lá atrás, né? Com um piquete educativo. Eu sou a Naila. Eu sou o Alessandro. Da Casa Orgânica. E essa é a nossa história. Eu sou o Alessandro.